Correndo contra o tempo, visto a camisa com orgulho, vasculho, recanto os do ser em busca de inspiração Recolho o que me interessa, misturo transpiração, questiono, reflito e chega a hora da ação Sem desviar da rota, como um espião mantendo o foco que eu vivi até agora Acredite ou não troco, nostalgia só se for do que me espera ali na frente Por isso eu vou lutar pra ajudar minha gente, prioridades diferentes Alguns evitam escolhas, natureza segue o rumo, no outono caem folhas Condomínio, favela, pitbulls ou cadelas, seres crescem em bolhas, mas poucos saem delas A vida é uma ampulheta, dou valor a cada grão de areia, tenho uma vida inteira, me diz por que viver meia O Mike é meu irmão, cada batido no amante, rima no papel é carvão no falante, diamante São vários contratempos, o desgaste é inevitável, quero dias melhores e que seja mais estável Rumo, porém só pode secar, meu sou testado o tempo todo, não posso perder a calma A alma de poeta, combatente leal, no final do...